E feijão com os meninos A partir desse exato momento Quem manda nessa porra são as meninas valores Paralтаки Venho Menina Two Vam To Talving Olha Vamos Vem Música Vamos lá! Vamos lá! Ela parece rei, rebola, parece uma bola Parece um monte, ela parece uma mola Parece uma mola Ela parece rei, rebola, parece uma mola Ela parece rei, rebola Ela parece rei, rebola, parece uma mola Parece uma mola Everybody's coming in, come on! Parece uma mola Ela parece rei, rebola, parece uma mola Ela parece rei, rebola, parece uma mola Parece uma mola Ela parece rei, rebola, 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 parece uma mola Amadella 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 E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ayaw lang monggum, pensa, sa DJ nga 60 rap Ta magsayo-sayo ta Magambak-ambak ta Maglibay-libay ta Magshagin-shagin ta Kalimutan ang problema Magambak-ambak ta Maglibay-libay ta DJ Ken Banaya-Pomo Sans is that E aí 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 E aí